Olá, vamos falar da nossa série nova de cargas de RF aqui, tá? Ela suporta 50 watts para uso contínuo, é ideal para a bancada aí, para quem trabalha viajando, né? Que é compacta, você consegue colocar ela em uma maleta, em uma mala, no bolso aí e carregar ela, fazer teste Nós temos a versão, a conector UHF, todos os parafusos aqui, ó, em aço inox E a chapa aqui, ó, é de aço, né? Niquelada, tá? A aderência aqui e a transmissão de rádio frequência, ó Tem a versão N, essa aqui é a versão UHF, né? Deixa eu pegar aqui, ó, versão UHF fêmea, tem a versão aqui, ó, N, N fêmea Parte interna dourada aqui é ouro industrial, né? Mesmas características, tá, ó Ela possui aqui, ó, 125mm de comprimento Com 50mm de largura e 40mm aqui de altura Aí tem a versão nova aqui, ó, das irmãs das cargas aqui É com N macho aqui, tá bom, ó Versão com N macho As mesmas características aqui, ó Suporta 100W Tá? E 50W para uso contínuo, tá bom? E aqui, outra irmã dela aqui Tá bom, ó Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá? Produzindo aqui produto de alta qualidade aqui E aqui é onde originou o projeto aqui, né, ó Qualquer projeto aí Nasce de uma imaginação, né? Aí você vai lá e acredita no seu sonho, lá na sua imaginação Faz o projeto, os cálculos Faz o cálculo de viabilidade, né? Porque hoje tudo tem que ser viável ou não Financeiramente, né? E economicamente aí Juntado com a necessidade de nossos clientes Aí foi lançado o produto É isso aí, gente E agora vamos falar aqui mais um pouquinho da parte técnica, né? Nós temos outras cargas aqui com potências maiores, né? De 100W, 150W 250W E 500W Agora que a gente vai estar lançando O dissipador aqui aumenta um pouquinho Você precisa ter uma área de troca de calor maior, tá bom? E aqui os parâmetros técnicos dela aqui, ó Até 6GHz 50W E 100W de pico aqui VSWR Pra essa versão aqui compacta Mesmo de 100W, né? Já segue isso aqui, ó Vai ter 4GB aqui com 1.15 de VSWR E até 6GB aqui com 1.2 Tá bom, gente? E é isso aí, ó Muito obrigado aí por você ter assistido um pouquinho o nosso vídeo aí Perdido um pouquinho do seu tempo aí Tá? Aproveitando aí se possível, ó Inscreva-se no nosso canal aqui Será um prazer aí E deixe suas perguntas aqui, ó E vamos deixar um link aqui embaixo, aqui, né? Pra você fazer suas perguntas aí Ou pra comprar também Que vai ser possível comprar no cartão de crédito À vista, no boleto, tá bom? Enfim Somos uma empresa aí com mais de 6 anos de mercado, tá? Temos várias empresas parceiras aí Tá? Com as quais distribuímos também E é isso aí Muito obrigado aí E até a próxima aí Não esqueça aí De... Existir nossos outros vídeos aí Sobre cargas de RF aí Um abraço E até a próxima aí Muito obrigado Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau